E aí galera, seja muito bem-vindos, Rafael Roussana aqui e hoje eu tenho mais uma dica super da hora de como podemos copiar a maquiagem de uma fotografia para a outra. Se você já sabe que esse vídeo vai ser da hora, realmente né, deixa aí o seu apoio, deixa o seu like. Se for novo no canal também, se inscreva, se não for inscrito, é inscrita. E agora sim, vamos nessa pro nosso vídeo. Beleza galera, aqui eu já tenho a imagem aberta no Photoshop e já tenho também a outra fotografia, salvo aqui no meu computador. Porém, essa daqui vai ser a nossa imagem base. Primeiro só vou retirar aqui o cadeado, dá simplesmente um clique nele e essa dica vai ser extremamente muito rápida e muito fácil mesmo. Nós vamos entrar aqui na aba de Filter e vamos entrar em Neural Filters. Ele pode demorar um pouquinho para carregar talvez, porque tem vários efeitos interessantes que eu posso mostrar também em outros vídeos, como por exemplo, o Colorize, na verdade, que eu já falei aqui no canal e vou deixar então aqui para vocês linkado no card, beleza? Nós vamos utilizar nesse tutorial o Make Transfer, Make Up Transfer, na verdade. Como que eu posso fazer para utilizar? Somente clicar aqui e ativar essa função. Ele pergunta para a gente qual vai ser o nosso arquivo que eu quero fazer a alteração, quero fazer a soma, né, junto com a parte de maquiagem. E já vejo também que ele já reconheceu o meu rosto, né, criando esse retângulo azul aqui em volta dele. Ou seja, ele já está dizendo que ele reconheceu alguma coisa e, na verdade, é o rosto nosso, né? Eu vou clicar aqui então em Choose From Your Files e vou selecionar essa fotografia mesmo, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa imagem original. Porém, a gente já consegue observar que ele fez uma leitura também do rosto dessa outra imagem e já aplicou para a gente aqui um efeito bem parecido. Vou dar OK. E agora a gente tem uma layer nova que tem exatamente, então, se eu coloco ela como layer única, né, ela tem exatamente então a seleção dessa parte do rosto que acabou somando junto com a outra fotografia. Eu vejo agora o resultado aplicando antes e depois. E se estiver muito forte, muito agressivo ou se você até mesmo não gostou de nada, né, não precisa começar do zero, simplesmente deletaria essa layer e aí sim você poderia fazer com alguma outra fotografia. Mas aqui nesse caso, mais ou menos ficou interessante, não ficou tão agressivo, pelo menos assim, né? Então eu posso simplesmente diminuir um pouquinho a opacidade, 50%, 30% e assim o efeito já casou bem melhor na imagem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Ele foi bastante curtinho, mas acredito que vai ser de grande importância. Então, se você gostou, deixe aí a sua participação, deixe o seu like e, principalmente, também, o seu comentário. Eu vou ficando por aqui novamente e muito obrigado aí pela sua participação. Se protejam bastante e até a próxima! Se inscreva no canal!